Aqui é o Lucas Gilbert e você sabe quais são os significados das expressões turn up e turn down. Turn up significa aumentar a quantidade de som, de luz ou de calor que vem de um aparelho. Turn down, pelo contrário, é abaixar, diminuir. Turn up the music é aumentar o volume da música. Turn down the heat já é diminuir a quantidade de calor que vem do aquecedor. Mas existem algumas situações que turn up e turn down não tem nada a ver. Turn up também pode significar aparecer. E aparecer tem vários sentidos. Aparecer pode ser alguém aparecer em algum lugar, ir pra algum lugar. He didn't turn up after all. Ele não apareceu no final das contas. Pode ser algum objeto que está perdido e do nada ele aparece. The letter turned up inside a book. A carta que estava sumida apareceu dentro de um livro. E aparecer também pode ser alguma coisa acontecer sem ninguém estar esperando. A new opportunity will turn up. Uma nova oportunidade vai aparecer. Já turn down tem o significado de recusar, rejeitar uma proposta ou uma oferta. I turned down a job offer. Eu rejeitei e eu recusei uma oferta de emprego. Essa foi a dica rápida de hoje.